Às vezes acontecem certas coisas conosco que a gente não entende. O rei Davi passou por umas provações, mas ele simbolizava Jesus quando realmente ele foi levado em andas autoridades e ali acusaram ele, ele passou pela morte espiritual e física. O rei disse assim, Salmo 69, 8 Tenho me tornado como estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Mas Maria não teve filhos, ela era virgem até ter Jesus. Mateus 1, 25 fala disso. E Marcos também, capítulo 6, dá o nome dos filhos de Maria. Mas aqui está falando dos nossos irmãos em Cristo. A igreja que nós temos é a nossa mãe, que frequentamos e estamos ligados. Essa pessoa foi abençoada, veja aí. O que é que deu vocês para a senhora? Eu tenho artrose nos dois joelhos e tenho desvio na coluna. Como é que você vem andando aqui hoje? Vem três comprimidos, só remédio forte para me chegar aqui. Mesmo assim estava puxando a perna? Muito. Agora está livre? Graças a Deus. Então pode livre agora em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar agora, Pai. Oramos em nome de Jesus em favor de todos que sofrem. E que se preparem, ó Deus, porque nesse domingo vamos ter a Santa Ceia. Eu quero todo esse povo sendo abençoado, comparecendo com alegria, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, eu vou usar o teu poder agora. Em nome de Jesus, sai todo mal dessa vida. Em nome de Jesus. Amém.